Camila e Lauren Dating Mentira Camila e Lauren No E-Maze 2019 Lauren no MasterChef Três anos que a Lauren Go Out Of The Closet Ali no final do Dance With Stars E a Diana fucking Jane Calando a boca de muita gente Isso e muito mais meus amores Agora Ah, Luiz, você está de volta no plantão só pra Dom, Luiz? Eu nunca estive fora, né, gente? Pelo amor de Deus Aquele meu sobrinho não é meu sobrinho, pasmem Era apenas eu mentindo pra vocês Sendo à toa Por que choras, globo? Tá chorando por quê? Valsica, rasco? Eu nem sei se trabalha lá Vai Ora, 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 fracassei mais uma vez Luiz, o que foi que aconteceu? Estamos de novo aqui no Plantão Sapatão, meus amores Mais um Plantão Sapatão no ar Pra gente comentar sobre uma coisa que aconteceu hoje Lauren fucking Herreg Disse que vai apresentar aí o Red Carpet, né? É Red Carpet? Eu não sei se é Red Carpet Pois é, é, vai ser a co-ofitriã A an-ofitriã não Subjetivo? Tá chorando por quê? Professora de português e subjetivo? Eu falei ofitriã Mas é an-fitriã, amados Ela vai ser a co-an-fitriã do programa E aí, né? Well, 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 não é mesmo? Quem vai estar no E-mail esse ano? Oh, que pena Fracassou mais uma vez, não é mesmo? Não dá nem trá que dá tempo de cancelar, gente Porque a Camila já estava lá, né? Cotada Ela vai se apresentar no E-mail Está concorrendo Então, assim Vai ficar feio se cancelar, hein? Ah, mas vai ficar feio, amada? Mas, né? Sabendo o quê? Agora, né? Lauren Fockenhorack vai estar lá no Red Carpet Vendo todo mundo que passa pelo Red Carpet Vendo todo mundo Entrevistando todo mundo O que será que eles vão fazer, amados? Nós, né? Camorizinhas já sabemos Que não vai acontecer Ah, Luiz! Força, Luiz! Força, Luiz! Amor de Deus, Luiz! Não tira meus sonhos, Luiz! Eu não acredito, Luiz! Por favor, ela não se encontra Não dava isso Por favor, amado Não vai, queridinho Não vai, amor Lógico que no meu coração Olha o meu coração aqui, ó Anabelle, bicho Mentira, coração é onde? Subletivo! Biologia! Oh, por que chora? Você vai falar de biologia no meu subletivo? O coração é onde? Na esquerda, né? Então, eu falhei miseravelmente Colocando a Anabelle No meu coração direito Na minha teira direito, no caso Mas, enfim No meu coração, tá? É óbvio que eu gostaria de um encontro É óbvio que eu gostaria Que Camila aparecesse Ah, baby girl! Né? Derem um abraço Um beijo Hum, cheirinho no cangote Camila Hum, dá uma leve Hum, continua aquele cheirinho gostoso Lauren, foi com ela Muito obrigado Mas Eu acho que não vai acontecer Tá? Eu vou apostar Assim, gente Se eu estivesse no Twitter agora Hashtag Apostar das minhas fichas Dizem Olha, a gente vai acontecer Elas vão se encontrar Se beijar Mas eu acho que não vai acontecer, não Eu acho que eles vão Inventar alguma coisa Tá? Pra Camila Hum, não sei Tá? Eu até anotei aqui Deixa eu pegar aqui o negócio Ó Anotei assim, por favor, né? Anotei aqui, né? Opções Tá? Hum, eles vão dizer o quê? Vão dizer que a Camila Se atrasou Porque ela estava com o chão No camarim Ai, gente Já é um negócio, né? Porque já dá uma mídia aí, né? No casal Porque pra quem não sabe, né? A Luiz não ficou claro Gente, olha Camila Cabello Namora o Sean Mendes, tá? Pra ficar claro Porque eu acho que não ficou claro Eles já se beijaram na rua Ela estava trepando lá, né? Em cima dele no No pé de biribiri Na live do John Mayer, né? Ela deixou bem claro Que ele é namorado dela Que ela está com saudade Que era pra ele ir logo Pra poder sair com ela Enfim, gente Porque se não ficou claro Então, assim Às vezes, né? Como ainda não está claro Que eles estão, assim Se pegando mesmo, tá? Inclusive a Camila disse Que esqueceu a calcinha, né? A peça íntima dela No estúdio dele Então, assim Se não ficou claro Porque a pessoa A pessoa ouviu isso? Ai, mas vocês são muito maldosas, gente A pessoa ouviu isso? E pensou assim Ai, o Sean está usando calcinha Não! A intenção não foi essa Não foi essa A intenção foi dizer que Eles tiraram a roupa Ela tirou a roupa No estúdio E eles, né? Fizeram aquilo ali Né? Fizeram, amados A intenção é essa Foca aqui, gente Vocês também, né? A intenção não é Achar que o Sean Está usando a calcinha Tá? A intenção é outra Por favor, né? Eu ando até aqui também Vão dizer que ela e o Sean Já entraram, né? Assim, esporádico Pelo amor de Deus Podem fazer isso, né? Dizer que eles Já estavam lá dentro Ai, não puderam passar pelo tapete Vão dizer também Que ela e o Sean Estavam no pé de biribiri Como eu já havia comentado, né? Pode ser também Ai, eles Pularam Porque tem um muro Entre o Emei, né? E nesse muro Tem alguns pés, né? De biribiri E aí estavam Bem familiarizados Aí já subiram Pelo pé de biribiri, gente Ou vão dizer Que o Sean Estava com a calcinha dela E ela com a cueca Pode ser também, né? Se esporádico Pelo amor de Deus, né? Por favor Eu vou torcer, né? Pra ser tudo normal, gente A Camila entrar no tapete O Sean também Porque, né? Vão entrar provavelmente juntos Não vão perder essa oportunidade Né? Porque nem na fit do McDonald's Eles estão perdoando Vão perdoar um Emei Com tanto fotógrafo O mundo todo falando Ah, meus amores Né? Quem acredita nisso É a Alice Mas, enfim O que eu queria era isso Entrasse normalmente Né? Se fosse pra falar lá Né? Oi, Lauren Tudo bom? Nossa, que legal Né? Tirava uma foto Seria normal, né? Coisa normal, né? Essa menina Saiu da banda Né? Vamos pensar nesse mundo Esse mundo assim Camila com namorado Entrou lá Olha, ela era da minha banda Tudo bom Beijo, beijo Ai, que felicidade por você Muito obrigada Né? Ai, gente Nossa Muito ideal, né? Mas eu acho que não vai rolar, gente Eu não apostaria não, tá? No Twitter Eu ia fazer a louca, né? Hashtag Eu acredito Mas aqui, ó Foda-se, né? Eu vou dizer o que eu tô realmente achando E eu acho que não vai rolar Eles vão fazer alguma falcatura Embora, né? Já fizeram tanto rodeio, né? Pra elas não se encontrarem Não ter uma foto Que, porra Poderia, né? Então, assim Na verdade mesmo Eu tô bem balançado Sem saber o que eu acho, né? Mas, assim, ó Qualquer coisa eu digo Que eu acreditei Acreditei até o último momento Né? Ou qualquer coisa eu digo Gente, tá vendo? Já falei a vocês que não Eu, hein? Será que adianta você se arrumar toda Mas quando todo mundo chega perto Sente cheiro de gambá? Por que você se preocupa com o cabelo? Se preocupa com a maquiagem? Mas quando se trata do seu cheiro Você parece uma imunda Está na hora de você conhecer o perfume Couro queimado Com o perfume cheiro queimado Toda vez que você entrar numa sala As pessoas vão saber Que você é uma caminhoneira Uma pocheteira Ou até mesmo Uma caminhone chipper Você está esperando o que, então? Compre agora O seu couro queimado Afinal de contas Para deixar a sua marca As pessoas precisam sentir De longe O cheiro de couro E falando em Lauren Fucking her egg Ontem fez três aninhos Que a Lauren saiu do armário Ah, Luiz São três anos que ela É bissexual Não sua desgraçada Três anos que ela Disse publicamente Mas ela já nasceu assim, tá? Passou informação Porque tem isso, né? A gente fala Ai, tem um ano que ela é bi Não, amado Ela nasceu assim o negócio, né? Nasceu, ó Querendo as vaginas E querendo os pênis também Tá? Não foi um ano Ela sumiu ali Mas Desde sempre, né? Inclusive, pra mim, ó Ela sumiu muito antes, né? Naquele vídeo lá do Eu sou um dragão e um unicórnio Sabe? Tô apaixonada pelo dragão Ah, meu amor Ali, ali, ó Hum, o cheirinho do couro Né? Eu senti longe Sapatonas Eu sinto longe o cheiro de couro Mas oficialmente mesmo Foi na entrevista ali Na Billboard, se não me engano, né? Ela falando, né? Eu sou Uma cubana-americana Uma mulher cubana-americana E sexual E a outra coisa que eu também queria comentar com vocês Mas eu acho que eu não vou nem comentar aqui Vou fazer um vídeo mais elaborado, né? Pra poder a gente explorar essa questão Que as pessoas questionando, né? Dizendo que a Lauren não é latina e tal Eu quero fazer um vídeo comendo o cu dessa galera Pra poder, né? Postar e enfim Expor mesmo essa gente Mas assim Ainda falando em Lauren Em esses dias, né? Bem pendada Prendada, gente Olha A professora do supletivo está sofrendo até hoje, né? Prendada A Lauren Falking-Horreg Estava fazendo as alimentações Alimentações Por que choras? Participantes do Masterchef? Só porque a Lauren Falking-Horreg É uma cantora Atriz, modelo Dançarina Escultora Compositora Fanfiqueira Agora apresentadora E agora também Cozinheira Pois é, né? A Lauren Falking-Horreg É maravilhosa Em tudo que faz Inclusive Em ser uma boa amiga, né? Ela estava aí, ó Apoiando a Daina Embora que ela não foi, né? Não foi Mas estava apoiando a Daina No show que a Daina fez Apoiando a Halsey A nossa rainha de Okwara Wakanda Forever Não é Halsey? Maravilhosa Enfim, gente A Lauren é um anjinho, né? Nossa Sempre apoiando todo mundo Sempre compartilhando coisas legais Ó, Lauren Nossa Já te dei parabéns hoje, Lauren? Não te dei porque eu queria te dar outra coisa, amada Falando em Daina, né? Ela foi super reclamada no primeiro show que ela fez A MTV fez um post, né? Falando um monte de coisa dela Que foi um show, um espetáculo e tal Ela tem uma presença de palco Muito legal ver a Daina sendo reconhecida Maravilhosa Ó, parabéns MTV Não fez mais do que sua obrigação em dizer o óbvio E o nosso bolinho maravilhoso Ali Broke Que estava participando Estava não Está participando do Dance with Stars Está na final do Dance with Stars Está na final do Dance with Stars Chupa, né? Galera Porque todo mundo fala Ai, a Lauren não vai passar na primeira semana Porque ela não sabe dançar direito e tal Vai tomar um rabo, né? Amados Tanto passou Como estava na final E tem todas as chances do mundo De ganhar Porque é uma das favoritas Tá, ó Hum, aclamada Tá? Agora vocês vão ter que engolir Mas agora, obviamente Eu vou passar o bolão pra vocês Vamos fazer aposta, gente? Ai, Luiz Apostas, né? Vamos apostar aí O que vocês acham Que vai acontecer No E-Maze Né? Lauren Fockenhorrego e Camila Cabello Vão se encontrar? Vai ter fotinha das duas? Né? Ou a gente vai ter que precisar pegar Cortar o chão E fazer a manípica Lauren Né? Fica aí o questionamento Ou vocês acham que não Que eles vão trocar os horários Que eles vão fazer a Lauren Ficar num lado A Camila do outro E aí ela vai entrar O que vocês acham Que vai acontecer? Um momento aí embaixo Eu quero ficar sabendo E a Lauren Masterchef? Vocês Vocês pintam com pinto? Vocês comeriam ali o negócio? Ou vocês preferiam Fazer uma coisa Pra ela comer você? Gente, eu tô perdido Eu quero saber da comida Eu quero saber da comida Não me tinha E ó, gente Apoie-se Eu criei uma campanha lá no Apoie-se Que é o financiamento coletivo Pra as pessoas que querem me ajudar Aqui no canal A manter Né? Porque tá difícil no YouTube Né, gente? A gente não pode dar um Xingar Ah, o YouTube não deixa você xingar Então eu não posso falar um cú Imagina Um porra Um foda-se Um caralho Não pode, né? Só isso aqui que eu falei agora Já desmonetiza todo o meu vídeo Então Fica difícil, né? Como é que eu vou falar Lauren Horag E não falar Ó, gostosa Maravilhosa Né? Ó, sapatou Não tem como Meus amores Ver ali A Camila Em cima do pé de piribiri Com o chão E fala Desgraça Que coisa horrível Caralho Não tem como Tá? Então se você quer me ajudar A continuar fazendo isso aqui Da forma Do Ah, ó Luiz Seu jeitinho Luiz Ai, que jeitinho gostoso Considere em apoiar No Apoie-se Né? Tá o link Tá na descrição Clica lá Vai conhecer Amado Cinco reais Né? Já ajuda A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou